Então, compartilhando um pouco sobre problemas de computação, mas sempre escrito em português, sobre assuntos que não são tutoriais, nem nada, é uma coisa que eu tenho investido bastante tempo ultimamente e tenho me divertido com isso. E atualmente eu sou engenheiro de software na Globo.com, só que eu trabalho na área de infraestrutura. Então, eu trabalho no time de Telecom, que é o time que cuida da infraestrutura de redes, só que nós fazemos vários serviços de cloud, de redes, dentro desse time. Então, a gente tenta fazer isso da forma mais dinâmica possível e atualmente eu trabalho nesse time. Como que eu vou seguir com essa palestra? Primeiro eu quero trazer para vocês um pouco de contexto, ou seja, como que a gente roda a cloud da Globo.com, para a gente poder entender depois aonde dentro dessa infraestrutura de cloud, de como que a gente roda essa cloud, aonde está o problema e aí sim trazer a solução e essa abordagem através das redes definidas por software. Quem está familiarizado com SDN? Quem conhece, já ouviu falar, sabe o que é SDN. Legal. Quando a gente fala de SDN, a primeira coisa que a gente deve pensar é sobre a separação do que a gente chama de plano de dados e do plano de controle. Então, SDN é uma coisa que veio da academia, em 2008 saiu um artigo do Scott Schenker propondo um protocolo que permitia SDN, mas SDN é muito mais do que OpenFlow e o protocolo OpenFlow. SDN é uma discussão antiga sobre a gente poder separar essas duas entidades, o plano de dados e o plano de controle. Mas o que exatamente seria isso? Eu gosto de fazer a analogia que o plano de dados seria a linha férrea, então eu tenho ali como que dentro de um equipamento de redes os pacotes são encaminhados, é como os fios e os barramentos estão chaveados. Então, imagina que eu tenho um pacote ou um trem vindo por um caminho, ele vai passar por uma chave ou por outra, quando alguém decidir que aquilo já foi chaveado por um caminho ou por outro. Então, isso seria o plano de dados, é só o encaminhamento. Alguém tem que decidir por qual caminho essas chaves têm que estar fechadas. E aí é onde entra essa entidade que seria o plano de controle, que seria os operadores da linha férrea. É quem toma a decisão, é onde está a inteligência, quem decide como um equipamento de rede deve comutar os pacotes, fazer o switching de pacotes. Então, o SDN seria exatamente isso. É você, hoje, como que isso acontece? Um equipamento de rede, ele tem o plano de dados e o plano de controle, majoritariamente dentro daquele equipamento. Então, cada fabricante, ele cria o seu plano de dados e o seu plano de controle. Então, fica difícil de você customizar. Imagine o seguinte, hoje, nas aplicações que a gente tem atualmente, elas se modificam muito velozmente. Então, as aplicações são muito dinâmicas. Há cinco anos atrás, a internet era uma coisa de um jeito. E hoje, você tem uma internet muito mais de tempo real, muito mais distribuída. Então, as aplicações mudam muito rápido. E a infraestrutura, em muitos casos, tem dificuldade de evoluir junto com essas aplicações. E uma coisa depende da outra. Então, a discussão de SDN era justamente isso. E se a gente conseguisse separar o plano de controle, que é quem toma a decisão, e botar isso de uma forma separada, uma entidade separada, e o plano de dados ser algo genérico? Vamos generalizar e trazer para o contexto de computador? O que seria? É como se o plano de dados, eu tivesse uma CPU de propósito geral e eu tivesse o conjunto de instruções aqui, por exemplo, RISC e SISC, e que qualquer programa que competisse lasse para isso aqui pudesse instruir essa máquina? Isso é uma analogia mais grosseira, porque no mundo do SDN, a gente está falando de entidades separadas, onde eu tenho o plano de controle e o plano de dados. Bom, vamos entrar, então, dentro do contexto da Globo.com. A Globo.com, então, tem diversas aplicações e cada aplicação tem um perfil diferente, uma forma de funcionar diferente. Você vai ter aplicações como uma votação do BBB e o Cartola, que você vê uma aplicação de tempo real e que recebe um burst ali, uma rajada de requests num momento único. Você vai ter aplicações como as páginas de matéria e conteúdo. E você vai ter aplicações de vários perfis ali, como o jogo Cartola, como o BBB, como apenas um site de conteúdo, um streaming de vídeo, de copa e etc. Então, cada aplicação tem um perfil diferente. Para rodar esse tipo de aplicação, a gente, hoje, a gente tem uma cloud privada. A gente roda um próprio data center e a gente que gerencia a cloud dentro desse data center. Esse data center, hoje, ele tem mais ou menos 5 mil servidores e a gente tem uma banda agregada de saída que ela está em torno de 2,9 terabits por segundo. Para gerenciar todos esses recursos... Dentro desse data center, a gente tem uma divisão que é... A gente tem uma arquitetura Fetch Tree, uma topologia convencional, em que a gente tem os spines e os lifts. E o core, que seria a agregação para a saída desse ponto de presença ou desse data center interligando outros cores. Porque a gente tem, por exemplo, um POP em São Paulo. Então, dentro dessa arquitetura Spineleaf, a gente tem o BGP rodando como o protocolo de roteamento dentro do nosso fabric, dentro da nossa rede interna. Esse BGP é implementado internamente com o Equal Cost Multipath, para garantir que a gente tenha ali, seja igualitário, os saltos e as distâncias entre cada leaf até outro leaf. Bom, cada pod. Aqui, quando a gente fala pod, a gente não está falando do pod, tipo do pod do Kubernetes. É a nomenclatura de redes, que seria o point of delivery. Onde a gente tem o seguinte, que cada hack do meu data center é como se ele fosse um data center autocontido. Por quê? Porque para baixo dos topos de hack, que seriam ali os suítes topos de hack, que ficam no topo desse hack, ele tem um mini data center para dentro, onde tem todos os servidores ali embaixo, que são onde as aplicações são executadas. Então, cada aplicação, elas podem ser vários tipos de aplicação. No caso, pode estar rodando dentro do próprio BerryMetal, no Hypervisor, pode estar rodando numa VM, ou pode estar rodando dentro de containers. Mas tudo dentro dessa estrutura do que seria um pod. Para gerenciar e alocar essas coisas dentro das máquinas, dentro de cada pod, e interconectado dentro daquela topologia Spineleaf, que vocês viram anteriormente, a gente usa o Zen como o Hypervisor desses servidores, e o CloudStack como o orquestrador dos nossos Hypervisors para subir os storages, a quantidade de CPU, as VMs e a quantidade de memória que elas vão usar, etc. Então, a orquestração da Cloud é feita, baseada em CloudStack e Zen. Para a gente entender o contexto de uma única máquina, vamos pegar aqui um único host, que seria uma máquina de um pod. Então, uma máquina dessa, generalizando, elas têm mais do que duas placas de rede, mas imagina ali, para esse contexto, duas placas de rede, que elas estão ligadas para os dois suítes topos de hack. E aí, por que dois? Por redundância, porque se a gente perde um suíte, eu continuo tendo comunicação e alcançabilidade com aquela máquina. Então, cada placa de rede está ligada em um dos dois suítes, e aquele circulado é porque a gente configura no sistema operacional, no caso no Hypervisor, que essas duas interfaces estão em bond. Então, eu tenho ali, só por disponibilidade, a utilização desse recurso. Bom, então a gente tem um host físico, que está interligado com os suítes topos de hack. Em cima dessa máquina, a gente está rodando o Hypervisor, que é o Zen. E dentro do Zen, a gente tem o que seria a Linux Bridge, que é onde a gente vai atachar as nossas VMs para que elas tenham comunicação via rede. No nosso caso, o próprio Zen e a maioria dos Hypervisors te permite utilizar outras soluções para fazer essa ponte, essa ligação entre as VMs e a interface física de rede. Então, no nosso caso, a gente está usando o OpenVSuite. A gente vai falar mais dele para frente, porque é em cima dele que reside a nossa solução de redes definidas por software. Atualmente, sem redes definidas por software, a Globo.com já fazia uso do OpenVSuite como o link, a bridge, o suíte entre cada VM, como a gente vai ver agora, que aí vai vir cada VM, e a saída pelas interfaces de rede. Então, essa entidade, que seria o nosso suíte virtualizado, que é o OpenVSuite, ele já existia dentro da nossa arquitetura de como a gente roda a cloud. Bom, como a gente falou dos diversos tipos de aplicação, as aplicações e seus perfis, elas podem estar rodando tanto em cima ali do Hypervisor, ou dentro de uma VM exclusiva, ou dentro de containers, ou na própria VM ali dentro. Isso daqui, como a gente está falando de Zen, isso se aplica para um conjunto de N hosts que vão até oito, que seria o limite do cluster do Zen. Então, eu tenho que um cluster Zen, com as suas oito máquinas, todas as máquinas seguem esse mesmo padrão de configuração, e isso para cada pod, para N pods, dentro daquela estrutura de Spineleaf que a gente citou. Então, isso aqui é uma visão geral de como que a gente faz essa segmentação da cloud privada que a gente roda na globe.com. Então, imaginem agora que a gente voltou para a entidade do pod, nosso point of delivery. Ali eu tenho, imagina que eu tenho um cluster que está atendendo, eu separei por cores para a gente entender um pouco dessa segmentação. Então, eu tenho vários clusters do Zen que estão configurados dentro de um único rack. E eu posso ter aplicações diferentes dentro de um mesmo cluster, e aí a gente vai entender como que eu segmento isso. Eu trouxe as corzinhas para fazer a analogia com o slide anterior, justamente para a gente entrar nessa nomenclatura. Ambiente é uma coisa que a gente tem interna da Globo, é algo que a gente definiu e a gente usa lá. É muito comum a gente usar, por exemplo, os ambientes de front-end e back-end, que são nomenclaturas mais, digamos, didáticas. Dentro de um ambiente, eu posso ter a aplicação, o ambiente ali, por exemplo, verdinho, amarelo e vermelho. O ambiente verde, eu posso ter a aplicação azul e roxo. Então, ele tem duas aplicações diferentes no mesmo ambiente. Ou eu posso ter um ambiente que é exclusivo do azul, ou um ambiente que é exclusivo do vermelho. É só para demonstrar que eles podem transitar em diversas formas possíveis. Tá, então, vamos entender isso agora melhor. Eu tenho ambiente de back-end e de front-end. Esses ambientes de back-end e front-end que eu citei, eu vou chegar na entidade Network API mais para frente. Dentro da Globo.com, a gente tem mais ou menos 1.700 ambientes que a gente controla. Então, aqui, por caráter apenas didático, a gente tem vários tipos de ambientes, mas back-end e front-end, eu quero dizer que eu posso ter no mesmo cluster, dentro daquele conjunto de máquinas de um cluster Zen, aplicações de back-end e aplicações de front-end rodando ali dentro. Só que imagine o seguinte, suponha que eu não gostaria que as minhas máquinas de front-end não falassem com as máquinas de back-end, ou tivessem algum nível de isolamento. Subredes de um ambiente de front-end não pudessem falar com algumas subredes de outro back-end de uma outra aplicação. Por exemplo, o front-end do G1, eu não gostaria que falasse com o back-end do Globo Sport. Então, os ambientes foram uma forma de a gente segmentar e fatiar isso de modo que um ambiente não fala com o outro. Ou, se eu quiser, eu vou permitir. E aí a gente começa a chegar próximo do nosso problema. O nosso problema é, a gente falou no início, que é sobre controle de acesso através de ACLs. Na Globo.com, a gente controla esse acesso através desse recurso, configurando ACLs nos equipamentos de rede. Ou seja, voltando lá naquele desenho, nos suítes de topo de rack, nos suítes de spine e também nos roteadores de core ou de borda. Hoje, dentro da Globo.com, no data center todo, a gente tem aproximadamente 50 mil ACLs. Para gerenciar essas ACLs, a gente tem um serviço, que é do time de segurança, chamado ACL API. A ACL API é, literalmente, um banco de dados que persiste as ACLs, que um usuário, por exemplo, um desenvolvedor do G1 ou do Globo Sport ou de qualquer aplicação, pode chegar e solicitar a ACL, ah, eu gostaria que a minha aplicação que está rodando no IP tal, falasse com o banco de dados em um IP tal. Quando ele solicita isso, a ACL API constrói a ACL e solicita para um software, que a gente vai falar dele, que é a Network API, escrever no equipamento essa ACL. Porque tudo isso é feito de forma automatizada, não é o ser humano que vai lá e configura. Então, a ACL API é um ponto que ela, é quem gerencia, ela é que contém todo esse conjunto de ACLs que a Globo.com tem. Então, até agora, a gente ainda não viu o problema, a gente entendeu só como a gente está fazendo. Voltando para os nossos ambientes, e lembrando das ACLs, e as ACLs são configuradas nos equipamentos, vamos voltar para aquele exemplo dos nossos ambientes. Então, imagina que eu tenho um ambiente ali, back-end e front-end. A parte cinza, o quadrado, seria o nosso pod. E lá em cima, a gente tem os dois suítes topos de rack. Agora, imagina que eu tenho outro pod, com outros dois suítes topos de rack, e também os mesmos ambientes ali, back-end e front-end. Como que eu faço para que um ambiente consiga falar com entidades do mesmo ambiente que ele, só que em outros pods, dentro do datacenter, em outros racks? A gente usa uma coisa que são as VRFs, que é fazer segmentação e fatiamento das tabelas de roteamento. De maneira bem simplória, quando a gente tem dentro do nosso suíte de topo de rack, a tabela de roteamento do BGP, essa tabela é compartilhada para todas as redes que eu quero colocar uma rota alcançável ali dentro do meu suíte topo de rack. Então, eu tenho aqui uma tabela única. Quando eu passo a usar a VRF, eu consigo fatiar e segmentar. O que eu quero dizer com isso? Eu crio uma tabela de roteamento do ambiente de BE, a tabela de roteamento do ambiente de FE, e eu consigo fazer com que, se eu queira, caso eu queira que o ambiente de back-end fale com o de front-end, eu adiciono essa rota dentro da VRF de back-end, dizendo que a rede de front-end é alcançável. Então, é só uma forma de fatiar para dizer aquilo. Baseado nos meus ambientes, eu consigo estruturar minhas tabelas de roteamento e tudo mais. Bom, onde que entra a ACL nessa história? Esse mesmo suíte aí que a gente está falando do topo de rack, onde a gente está configurando essas tabelas de roteamento, é onde a gente configura as ACLs. É nele que é escrito. Então, agora a gente chegou de fato no problema. Qual é o problema? Para ele ficar, para a gente ir com mais clareza. As ACLs, quando a gente vai configurar no suíte topo de rack, elas são escritas em uma memória chamada TECAM. É uma memória especializada, que é ternary, ela é uma memória ternária. Primeiro que ela ocupa muito espaço no chip. Ela é uma memória que tem um custo muito alto. Então, quando a gente deparou, por exemplo, com esse problema, que é a limitação dessa memória TECAM, você pode procurar os fabricantes que eles não têm mais. Só para vocês terem uma noção, a TECAM, em média, ela tem 3K bytes de memória TECAM num suíte topo de rack bom. E, para a nossa necessidade, como eu disse, a gente tem mais de 50 mil ACLs, o time de segurança... Tinha até uma brincadeira que o pessoal fazia, que era a limitação da TECAM é que tinha os gnomos da ACL. Quando alguém solicitava uma ACL nova e essa ACL ia ser aplicada no equipamento, dependendo do equipamento, ele olha a prioridade das ACLs, ou alguma mais antiga, remove e coloca essa ACL que foi solicitada. E, nesse caso, se perdia um acesso sem que ninguém tivesse pedido que aquele acesso tivesse que sair. Então, alguma aplicação ficava fora porque uma ACL foi removida daquele equipamento. Então, isso gerava muitas dores de cabeça nesse sentido, porque o controle de ACLs, no hardware, no equipamento, gerava muitas demandas de incidentes para a gente, para as equipes de cloud, de data center, de redes, de segurança, etc. E, mesmo procurando os fabricantes, nenhum fabricante fornecia para a gente mais memória TECAM. Não era possível, nem mesmo pagando, ter mais dessas memórias. Bom, para a gente postular o problema e, daqui para frente, começar a entrar na solução. O nosso problema é, a gente tem ACL de mais e TECAM de menos. Nesse sentido, a gente olhou para esse problema e pensou, pô, hoje a gente tem aí o mercado aderindo a SDN, principalmente depois que surgiu lá em 2008, como eu citei, o protocolo OpenFlow. Mas, mesmo assim, a SDN sendo uma discussão mais antiga do que isso. A gente olhou para essas soluções e tudo o que a gente vê hoje e pensou, como que a pode, através das redes definidas por software, tentar fazer um experimento e tentar trazer uma abordagem para resolver esse problema. Então, nesse sentido, como eu citei lá antes sobre a Network API, que a ACL API conversava, a gente tem já, dentro da Globo.com, essa entidade chamada Network API. A Network API, ela é responsável por gerenciar todos os equipamentos de rede e, hoje, ela tem, por exemplo, configuradas nela mais de 8 mil redes persistidas no banco de dados dela. Mais de 500 equipamentos, equipamentos hardware, mesmo físicos, desde balanceadores de carga aos suítes e os roteadores. Segmentação de rede nos equipamentos tem mais de 6.300 VLANs. E mais de 1.700 ambientes, como aqueles que a gente citou no início, lá, mostrando a segmentação da cloud. A Network API é uma entidade muito importante. É um software que eu tenho o link para ele no final, mas eu recomendo, quem tiver curiosidade, ele é um software livre da Globo.com, ele está aberto, está no GitHub. E ele é um software que a gente usa para gerenciar toda a nossa infraestrutura de rede. Ele atua como o nosso software de IPAM e DSIM, que é de administração do data center e gerenciamento de IPs. Além disso, ele é praticamente a nossa documentação de toda a infraestrutura da Globo. E o Cloud Stack, quando vai pedir uma VM ou criar um... subir unidades de computação, ele... É como se a gente fez isso, né? Customizou o Cloud Stack para desligar o que seria o driver de rede dele e conversar com a Network API para que ela gerencie esses recursos de rede e assim por diante ele possa subir essas unidades computacionais. Então, a Network API tem um papel muito central nessa infraestrutura. Como a Network API é quem gerencia os equipamentos de rede, lá naquele suíte topo de rack, quando a gente, no modelo tradicional, que a gente pedia lá, a CL API, computava uma CL, por exemplo, ah, eu quero dar a aplicação A para o banco de dados B, eu quero a liberação desse acesso, a CL API, por ser a responsável por isso, computa a CL, gera a CL, manda para... e solicita para a Network API, Network API, escreva para mim essa CL nesse equipamento. A Network API pega isso, vai lá, se conecta àqueles equipamentos e configura aquela CL naquele equipamento. Bom, como a gente queria mover para a SDN, a gente pensou, como a gente tem ali embaixo um suíte, lá em cima é um suíte, e aqui embaixo também é um suíte, só que é um suíte virtualizado, e esse suíte virtualizado me permite configurá-lo, escrever nele, fazer modificações nele. A gente pensou, será que seria razoável trazer essa mesma solução e começar a escrever agora as CLs nos suítes virtualizados? Então, o que deveria ser feito é descer isso e passar a escrever as CLs nos suítes virtuais. A Network API já era responsável por escrever as CLs nos topos de hack. E a gente trabalha com o conceito de plugin. A Network API, toda vez que ela pega e precisa conversar ou configurar um equipamento, ela fala assim, beleza, qual o ambiente? Ela encontra aquele ambiente. Quem é o suíte topo de hack daquele ambiente, daquele hack? Aí ele pega e sabe que é um fabricante X, ele vai lá, escolhe o plugin de fabricante X, que também foi implementado, para cada fabricante tem implementações diferentes, e ele pega aquele plugin e vai lá fazer, digamos, o deploy das CLs, a configuração das CLs naquele suíte. Então, o que seria necessário é, vamos escrever também um plugin para o suíte virtualizado, que no caso é o nosso OpenVSuite. Para essa solução, dentro do contexto de SDN, aí agora vamos remeter lá aquela separação entre o que é o plano de dados e o plano de controle. Quando a gente vai fazer uma solução SDN hoje, a gente tem a entidade que seria o controlador, que nada mais é do que um servidor, um software, um daemon rodando em algum lugar que eu possa acessá-lo e conectar via HTTP e via alguns outros protocolos que a gente vai falar para frente, e que possa gerenciar o meu equipamento. Então, a gente já tem o suíte virtualizado, que é o OpenVSuite, que é o nosso plano de dados, e agora a gente está falando que a gente tem o nosso controlador. Quem é o nosso controlador? É o OpenDaylight. O OpenDaylight é um software mantido pela Linux Foundation, e ele tem uma comunidade gigantesca por trás dele. E hoje tem sido um dos grandes players desse mercado de SDN. Existem outras alternativas que também são de software livre, como o Onus, o Pox, o Nox, o Ryu, e diversas outras soluções que vêm aparecendo. A gente optou por ele, a gente fez alguns experimentos com outros, mas a gente optou por ele, porque ele encaixou bem no ambiente do Zen, ele exporta uma API HTTP, o que facilita a gente comunicar com ele. Então, a gente usou o OpenDaylight, e ele tem sido o nosso player. Isso não está escrito em pedra, nada garante que no futuro, caso hajam soluções que tenham algum ganho para a gente, a gente possa mudar ou complementar usando outros controladores, para outros contextos. Então, como eu disse, no caso do nosso plano de dados, a escolha foi o OpenVSuite, que é o suíte que a gente já utilizava dentro de cada máquina dos hosts Zen. Agora, como que a gente conecta esse suíte virtual com o nosso controlador? Como que eles se falam? Aí é que entra o protocolo OpenFlow. Esse é o papel do protocolo OpenFlow. O protocolo OpenFlow não foi quem trouxe SDN, ele foi uma forma que possibilitou experimentar SDN e fazer SDN acontecer. Então, o OpenFlow é o protocolo que conecta o nosso suíte virtualizado com o nosso controlador. E eles se falam pelas mensagens do OpenFlow. Então, como ficou o nosso workflow básico de quando alguma coisa acontece em termos de configuração de SDN? A gente recebe, a Network API recebe, dizendo que precisa escrever uma CL em algum lugar, ela verifica. Essa CL, ela é de um ambiente que é controlado via SDN? Então, lembra que a Network API é que tem esse banco de dados. Então, a gente configura dizendo, esse ambiente aqui, ele é um ambiente SDN. Logo, quando eu vou escrever as CLs, eu não vou no topo de rack, eu vou nos suítes virtuais. Então, o que ele faz? A Network API, com o seu plugin de suíte virtual, no caso, no seu plugin de SDN, ele manda os requests para o OpenDaylight, que, por sua vez, está conectado já, já tem uma conexão fechada com cada suíte virtualizado que a gente disse que conectaria a esse OpenDaylight. E, por sua vez, ele escreve e configura as CLs em suítes virtuais. Vamos pegar um caso de exemplo, para a gente fazer um caso de ponta a ponta de como isso aconteceria na prática, dentro da arquitetura dessa solução. Então, isso daqui é uma CL que a ACL API gera para a gente e manda para a Network API. É um JSON, formato de aplicação que todo mundo conhece. E aí, aqui tem uma CL muito simples, que é uma CL com uma rede de destino e uma rede de origem. Sem entrar em outros detalhes, porque o formato de ACL pode ter vários outros campos ali. Mas imagina uma CL simples de uma rede de origem para uma rede de destino. Ponto. Então, ela manda essa CL para a Network API. Então, a CL API vem ali e me manda esse JSON para a Network API. A Network API, por sua vez, a primeira coisa que ela faz é enfileirar essa mensagem, essa chamada. Porque ela trabalha de forma assíncrona, então a gente joga isso para um serviço de fila. No caso, a gente trabalha com o RabbitMQ. Uma vez enfileirado, a gente tem um conjunto de consumidores que utilizam o Celery, que é um gerenciador de workers e consumidores muito utilizados para o próprio RabbitMQ, também inscritos em Python. E a gente tem hoje 16 workers que ficam ali responsáveis por consumir as filas. Quando essa mensagem chega lá, um worker, ele pega e consome essa fila para executar essa tarefa. Por sua vez, então, ele monta o conjunto de ACLs no formato que o Open Daylight precisa conversar. Lembra que eu falei que o Open Daylight abre uma API HTTP? Então, eu converso aqui, REST, eu estou falando HTTP com o meu controlador. Eu não precisei escrever em momento algum um driver de OpenFlow, que seria um protocolo mais de baixo nível, abrir o meu próprio socket, controlar a minha conexão, fazer o tráfego de mensagens e tudo mais. O próprio Open Daylight já faz isso conectado com o OpenVSuite. Aqui eu estou fazendo uma conversa simples, HTTP, REST, mandando para ele. escreva para mim, em todos os suítes que você controla, essas ACLs. E ele, por sua vez, escreve as ACLs nos suítes que ele controla. Então, isso daqui é o workflow que acontece de ponta a ponta de quando alguém solicita uma ACL dentro dessa arquitetura toda. Hoje, dentro do nosso serviço lá com o Celery, a gente está rodando com 16 workers. Como eu disse, hoje isso atende e sobra para a nossa demanda. Então, caso em algum momento a gente precisa expandir isso, a gente pode aumentar o número de workers e aumentar o número de recursos que a gente usa, mas hoje isso dá e sobra. Hoje, como que está esse ambiente? Como nada a gente consegue virar com uma única chave e falar assim, agora tudo a gente usa SDN, a gente vem trabalhando gradativamente para fazer esse chaveamento e migrando algumas coisas para já começar a utilizar SDN. E hoje essa solução, esse projeto a gente começou ele no ano passado e agora acho que está completando um ano desse projeto, ele ainda está no caminho. E a gente já tem hoje nove clusters do Zen rodando essa solução e 72 servidores, que como a gente disse, que cada máquina física tem um switch virtualizado, são 72 switches virtuais sendo controlados pela solução de SDN. dentro daquele conjunto de máquinas do data center. Algumas estatísticas do controlador. A gente tentou estressar e ver os limites dele e entender algumas capacidades para a gente poder levar isso também como insumo e ter mais controle e conhecimento mesmo dos limites da aplicação e do software que a gente está desenvolvendo. O controlador, o Open Daylight hoje, ele tem uma limitação de 62,5 requests por segundo. Não é o melhor desempenho do mundo, mas hoje, para a nossa demanda, para a escala que a gente está usando SDN hoje, está totalmente razoável, dá e sobra. Uma métrica interessante, um resultado interessante, foi que aquela solução anterior, que a intenção não é substituir, a intenção é ser uma solução híbrida, a gente tem que aquela solução anterior que escrevia direto no hardware lá, ela demorava para um conjunto de 100 ACLs, ela demorava 25 segundos para configurar aquele equipamento, topo de rack. Com a solução via SDN, a gente reduziu isso para 9 segundos, com o mesmo conjunto de ACLs. Hoje, a gente tem oito instâncias de controlador rodando, e cada controlador controla nove suítes virtualizados. Também ainda não é um número bom, então, por exemplo, a gente está trabalhando para tentar evoluir ali, o controlador tem um modo clusterizável, então eu consigo montar um cluster de controladores, e eles controlarem mais suítes, e eu consigo também ter mais disponibilidade desses controladores. A quantidade de suítes, a gente está fazendo experimentos mudando a versão do OpenFlow, que hoje a gente está trabalhando com a versão 1.0, e com a versão 1.3, a gente tem uma hipótese, que a gente fez um experimento, que poderia se aumentar o número de suítes por controlador, sem que tivesse impacto no nosso ambiente, porque isso aqui, esse número não é mágico. A gente chegou em nove, porque a gente foi aumentando esses controladores, e a gente passou problemas, em relação à medida que aumentava o número de suítes controlados, o controlador começava a se perder, então a gente chegou e começou a entender os limites dessa aplicação. O controlador hoje, como eu disse, são 62 requests por segundo, e cada requisição, ele demora 222 milissegundos. Se você fizer a conta ali, não bate, mas por que ele faz, ele aguenta 62 requests por segundo, e são 222 milissegundos. Porque internamente o OpenDaylight, ele enfilera, e ele é escrito em Java, então, usando módulos carafe, ele abre paralelismo, ele tem threads rodando, e ele tem filas individuais para cada handler desses, das threads que ele abre. Então, ele aguenta 62 requests por segundo. Uma coisa muito interessante que o OpenDaylight trouxe, apesar dele não ser tão, o desempenho não ser tão alto, é que ele não perde pacotes. Ele pode chegar no limite dele, mas ele começa a enfileirar mais, mas ele não começa a dar erro. Então, isso é algo interessante também. Ele aumenta a fila dele, ele vai impactar o tempo de resposta, mas ele não perde. O que é uma coisa interessante para a gente. Uma outra coisa foi que a gente fez um experimento também, tentando levar o OpenDaylight até o máximo dele, de quantos ACLs, na nomenclatura dentro do contexto de SDN, quantos flows ele aguenta, porque na nossa solução, uma CL se traduz em um flow. Então, dentro do OpenDaylight, cada ACL é um flow. E a gente falou, qual é o limite do controlador? Para a gente saber se a solução iria atender e encaixava dentro da nossa solução de cloud. Então, esse controlador, ele suporta 300 mil flows. Só para lembrar, lá no slide falando, no total do datacenter inteiro, a gente tem 50 mil ACLs. Então, tranquilamente, o controlador seria uma alternativa e aguentaria persistir as ACLs que a gente precisa. Isso aqui, pensando em um único controlador, aguenta 300 mil. Lembrando que um controlador controla nove suítes. E um fato interessante é que, lembra da limitação lá das ACLs, que a gente tem da limitação da memória TECAM? Quando a gente está falando de escrever ACLs dentro de um suíte virtualizado, o OpenVSuite, ele nada mais é do que um daemon. Você sobe o daemon na sua máquina e ele agora passa a ser, diz para o seu hypervisor que aquele daemon é a sua bridge, o seu suíte, a interface entre as VMs e as interfaces de rede. E aí ele passa, esse suíte, ele roda em RAM. Então, o que acontece? As minhas ACLs vão usar a quantidade de memória RAM que eu tenho disponível naquela máquina. Então, eu não tenho a limitação, a mesma limitação que a TECAM. Então, eu posso crescer tranquilamente sem ter esse problema. Essa solução hoje, a gente criou monitorações para ela. Então, a gente tem monitoramento ali para cada controlador e saber a saúde deles. Assim como monitorações para cada suíte. Então, cada suíte também a gente recebe e lê dados deles para saber a saúde deles e verificar se algo está acontecendo. Tudo isso, quando desvia do padrão, a gente tem que ele vai gerar um alerta, um alarme para os nossos times. Uma das coisas muito sensíveis do protocolo OpenFlow e do modo como ele opera é o atraso do primeiro pacote. Como que funciona esse atraso? Toda vez que um suíte que está usando uma solução baseada em OpenFlow para implementar SDN, toda vez que ele recebe um pacote, que ele olha para a tabela dele de fluxos ali. O OpenVSuite, para exemplificar isso, ele tem uma grande tabela, uma lookup table no kernel. O OpenVSuite funciona como um módulo no kernel, que você ativa via modprobe. e um daemon em user space. Então, toda vez que chega alguma coisa para o suíte virtual processar e olhar, ele faz um lookup nessa tabela do kernel. Quando ele não encontra, ele vai para o user space. E do user space, se ele ainda não encontra, ele vai fazer o quê? Ele precisa pedir para o controlador dele. Lembra que o plano de dados é só encaminhamento? Então, digamos assim, ele é uma entidade que só executa. Ele não tem muita inteligência. Então, ele pede para o controlador. Olha, controlador, recebi um pacote que eu não sei o que fazer com ele. O que eu devo fazer? Então, ele encaminha esse cabeçalhozinho desse pacote para o controlador, que é o software lá, rodando em outra máquina, em outro lugar. Esse controlador olha para esse pacote e fala, beleza, esse pacote você vai fazer isso. Volta e escreve na tabela de fluxos dele, dizendo qual a instrução que aquele suíte deve fazer com aquele pacote. Isso tem um delay e tem um impacto, porque quando o suíte não sabe o que fazer e mandar para o controlador, aí tem um tempo do software processar, decidir escrever de volta para aquilo continuar. Na nossa solução, quando alguém pede a liberação de acesso, significa que daqui para trás, do momento agora para trás, essa aplicação não tinha esse acesso, então ela não estava rodando. Então, para ela não fazia diferença esse acesso não existir ou não. A partir de agora, ele pede. A CL vai ser escrita. E aí, a partir daquele momento, a gente já não tem mais o atraso do primeiro pacote, porque toda vez que o pacote chegar, já vai ter escrito a CL para ele. E a gente desligou esse recurso dentro do suíte para que ele não faça esse encaminhamento para o controlador. Então, a gente não tem, de forma alguma, a regra padrão é que esse pacote não faça nada. Ele vai ser dropado ou não vai ter nenhum comportamento, porque a gente não tem esse atraso do primeiro pacote e ele só vai fazer o que foi dito que ele seja feito, porque é o que está configurado na tabela de fluxos. Vou tentar mostrar para vocês aqui um exemplo, que para fazer essa solução, a gente escreveu um RPM, a gente escreveu um CLI, um software em Python, para ajudar as pessoas que vão estar operando e querem fazer, habilitar, desabilitar, e fazer ler algumas variáveis e ver o estado lá do suíte e tudo mais. Então, a gente implementou lá um RPM que fica disponível, a gente passou para os times de sistemas operacionais que eles assinam e disponibilizam isso para a gente em repositório interno, que as máquinas, no caso, o nosso hypervisor, quando o cara faz um YAM install, ele consegue instalar esse pacote. Então, está ali, ele pesquisando o pacote, ele instala esse pacote, e o que a gente tem dentro desse pacote. Tem todo o conjunto de instruções que a gente fez para facilitar a vida e o dia a dia de quem vai operar. Então, por exemplo, eu tenho enable, disable, status, show tech e algumas opções de linha de comando para que o operador possa estar utilizando o suíte virtual através desses comandos, ao invés de ter que ir no próprio OpenV Suite, que tem um monte de comandinhos e um monte de subcomandos ali que você tem que ficar sabendo de cabeça. Então, como é um software à parte, a gente preferiu fazer um CLI que ajudasse no dia a dia da operação. ali, agora, só removendo o pacote. E aí, só para mostrar essa demo dele funcionando. Só que ali tinha um pequeno problema. Quando a gente fez essa solução e colocou esse CLI, esse RPM disponível nas máquinas, a gente teve um pequeno problema de segurança. Que é, essa solução desse RPM, quando ele vai falar, por exemplo, GSDN enable, para ele habilitar a solução SDN naquele suíte virtual, ele conversa com a Network API, com a CLPI, com o serviço de autenticação. Então, ele conversa com o quê? Com serviços sensíveis da nossa cloud. E aí, agora, imagina que a gente fala assim, beleza, vamos usar essa solução em 100% dos nossos hosts. Eu acabei de dizer que 100% dos meus hypervisors acessam meus serviços sensíveis de cloud. E a gente não achou isso muito razoável. A gente percebeu que isso era uma... tinha um problema de segurança sério aí, que a gente poderia ter algum problema. Então, o que a gente fez? A gente mudou essa solução e pegou o que seria esse cliente que roda nas máquinas e fez uma solução web para ele. Então, a gente criou essa solução, que seria o GSDN web aí, que a gente pode configurar. Eu tenho um formulário, então, o operador vem ali, abre, adiciona um novo. Ele fala, o suíte está no IP tal, eu quero que configure ele para conectar no controlador que está no IP tal, e eu quero que ele tenha acesso a comunicar com a rede tal, tal e tal. E aí, eu consigo dizer para ele essas coisas. Então, quando eu falo assim, faça deploy, ele vai lá, se conecta naquela máquina, executa um cliente para configurando aquele suíte e sai. A gente se inspirou... Eu esqueci o nome do software da... Do Ansible, isso. Obrigado, Léo. A gente se inspirou na forma de execução do Ansible, porque ele não tem um agente nas máquinas. Quando você tem, por exemplo, um Puppet, chefe, etc., você tem um agente rodando em cada máquina. A gente não queria onerar o Hypervisor ou com um DIMO ou com qualquer software que ficasse rodando lá. Então, nessa solução aqui, para vocês entenderem, a stack é... A gente está usando Python com Flask e um Jinja 2 para escrever template. Por que a gente está usando um Jinja 2? O código daquela biblioteca... Daquele CLI Python virou um template. Então, eu pego os dados desse formulário, eu pego um código que é um template, que vai ser, na verdade, um script Python ali, que é o próprio CLI, a própria biblioteca do CLI, e altera as variáveis dentro daquele script e gera um script que aquele script foi, digamos, compilado, buildado para aquela máquina em específico que ele vai ser executado. A gente usa uma biblioteca chamada Paramico, ou Paramico, não sei exatamente o nome, para fazer a cópia dela via SSH, executar, pegar as saídas de execução para que eu possa ter um controle do que está acontecendo. Quando ela termina com sucesso, eu removo esse arquivo e saio do servidor. Então, eu não deixo isso lá e eu faço a configuração dessa máquina de forma totalmente remota através dessa solução. E aqui, todas as chamadas que antigamente do client estavam rodando dentro da máquina falando com os serviços de, os providers de cloud, os nossos serviços de cloud internos, eles passam a rodar no back-end dessa aplicação web. Então, tudo que é comunicação de cloud acontece no back-end, eu vou no script na máquina, configuro e saio. Um pouquinho sobre a resiliência dessa aplicação. A gente tem alguns pontos críticos. Então, o que acontece se eu perder a minha network API que é quem escreve? Bom, nesse momento nada, porque o que vai acontecer é que não haverão novas ACLs daqui para frente, mas o que está configurado no switch continua funcionando. Então, sem downtime para o que já está em funcionamento. E se agora eu perder o meu controlador? O que acontece? a gente está em um modo dentro dos switches que a gente chama de fail mode secure. Então, quando eu estou usando fail mode secure, se eu perco o meu controlador, eu não apago a minha tabela de fluxos. Eu mantenho o que está lá. Então, novamente, o que está lá continua lá. E se eu perder alguma coisa acontecer no meu switch ou ele der um crash com a conexão com o meu controlador e etc. A gente tem um flow prioritário acima dos outros que caso isso aconteça a gente tenha esse flow normal que ele transforma o switch em um switch L2 permissivo. Então, eu passo a permitir que aquilo aconteça, mas obviamente isso gera um alarme para que a gente saiba que aquilo ali não está razoável. Eu não posso deixar que aquilo esteja 100% permissivo. Mas, de toda forma, eu não paro as minhas aplicações. Transparente para os usuários no sentido de que vocês lembram quando eu disse da CLPI? Imagina lá o desenvolvedor do G1 que nem faz ideia que a gente tem essa solução, que ele chega e fala eu queria que o meu banco falasse com a minha aplicação e vice-versa. Ele chega, a CLPI tem uma interface web que tem o nome de libera e aí a pessoa chega lá para pedir o que? Liberação de acesso. Então, ele pede no libera para liberar da aplicação A para o banco de dados B. Então, quando ele vai lá e faz essa solicitação e pede para solicitar o acesso, ele não sabe, mas a cloud internamente está usando soluções que ele não é a mesma de antes. Então, ficou transparente para quem está usando. A gente conseguiu fazer uma espécie nessa solução o hotswap dentro da infraestrutura de modo que o usuário final nem sabe como isso está sendo feito. Dentro da nossa parte da infraestrutura da Globo.com, nós somos hoje aproximadamente 150 pessoas, envolvem times que estão dentro do data center, times que ficam com a gente na Globo.com, que envolvem os times de banco de dados, segurança, telecom, SEO e vários outros times que a gente tem de infraestrutura lá. E nesses times hoje, a gente tem a nossa missão hoje é integrar todos os nossos serviços de cloud e aqui, por exemplo, tem uma lista de alguns que são abertos, por exemplo, a Network API, que é inclusive o software que eu trabalho, é um software do meu time, que eu falei que é um software livre, está disponível no GitHub, quem quiser conhecer. Tem o Tsuru, tem o Debase e alguns outros serviços e como que a gente quer integrar esses serviços, como que a gente quer integrar a cloud através de software. Então, isso para a gente é uma premissa que a gente possa cada vez mais dentro da infraestrutura trabalhar código o tempo todo. Se vocês quiserem conhecer, a Globo.com tem uma página só disponível para os códigos abertos, então lá vai ter projetos open source, vai ter projetos de software livre, vai ter todo tipo de projeto lá que estão abertos, vocês podem visitar e conhecer, como esses que são muito conhecidos, por exemplo, o Tsuru, como o Tambor para imagens e assim por diante, como alguns outros projetos. Aqui, especificamente, eu estou compartilhando com vocês uma vaga no meu time, que é para trabalhar como desenvolvedor na área de infraestrutura, para a parte de telecom. Quem tem interesse, gosta, acha interessante trabalhar com isso, com um desafio que é lidar com rede, o seu desafio final é, a sua regra de negócio é infraestrutura de rede, data center, e isso tudo com possibilidade de trabalhar com NFV, SDN, a gente tem grandes desafios para os próximos, no mínimo, dois anos, desafios muito interessantes com a área de SDN e NFV. Então, está aí o link, quem quiser também eu fico disponível para trocar uma ideia. Esse projeto, ele foi feito em uma bola dividida entre dois times, que é o time de telecom, que é o time que eu trabalho hoje, e o time de segurança. E aqui eu queria ressaltar especificamente o Leopoldo, aqui à direita, que está sentadinho ali atrás. Ele, digamos que ele é o idealizador desse projeto. Quando ele começou a querer levar isso e vender isso para os times, eu trabalhei no meu mestrado com SDN e eu uni forças com o Leopoldo para a gente atacar esse projeto, e a gente vem trabalhando nessa solução há mais de um ano. Então, é um projeto que para a gente tem sido divertido e tem gerado grandes desafios. E aqui, deixar para vocês alguns contatos, como eu disse, do blog, que é algo que eu tenho investido muito, não sei se alguém ainda está na faculdade aqui, alguma coisa, eu tenho tentado escrever muito pensando no aluno ainda, escrevendo coisas de ciências da computação, como estrutura de dados, árvores de busca binária, mas tudo em português e com muito código para poder ajudar quem está na faculdade e a barreira da linguagem às vezes é muito chata, pelo menos eu passei por isso. Linguagem, no caso, tipo idioma, porque esses conteúdos são pesados, abstratos, e muitas vezes a gente encontra em inglês, e alguns contatos, GitHub e Twitter. Espero que, era isso que eu queria compartilhar com vocês, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Obrigado. Aplausos. Aplausos.